Olá, meu nome é Nicole Scarpel e eu sou estudante de design de moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje mostra qual óculos é o melhor para o seu formato de rosto. Começando pelo rosto redondo, que não possui muitos ângulos definidos. O ideal é usar um óculos de formato quadrado, pois ele define mais as linhas acentuadas do seu rosto. Para você que tem o rosto em formato triangular, as melhores armações são as mais arredondadas. Podem ser nos cantos ou nas linhas superiores e inferiores do óculos, suavizando a linha forte do seu maxilar. O modelo aviador é também uma ótima opção. O rosto quadrado, assim como o meu, pode apostar no modelo aviador também. Armações levemente quadradas e gateadas que são apontadas para cima. Se você tem o rosto oval, sinta-se privilegiado, pois todos os modelos lhe caem bem. O segredo é apostar em armações que possuem as laterais maiores que acompanham as linhas das maçãs, que são destaque desse formato de rosto. E essas foram as dicas de hoje. Espero ter te ajudado. Fique ligado na programação da TV Univap para mais dicas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto